É muito grave essa nota que foi divulgada há pouco pelos comandantes do Exército Marinha e Aeronáutica. Primeiro, que eles não podem falar sobre política, que falam sobre política. É uma nota eminentemente política. E por que soltar a nota? Então, eu separei alguns pontos aqui. Primeiro, eles falam que as Forças Armadas são sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. Como assim moderador? Isso não é poder. As Forças Armadas não são poder moderador. Isso não existe na Constituição. Elas se atribuem a algo que não é delas, não pertence a elas. Isso está errado. Também é crime tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. A mesma lei também diz que também é crime quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. E é isso que esses manifestantes estão fazendo. Eles estão incitando a animosidade das Forças Armadas contra o presidente eleito, contra o processo eleitoral. Enfim, é uma nota lamentável. É lamentável que depois de tantos anos de abertura democrática, tantos anos depois do processo de redemocratização, tantos anos depois da ditadura civil-militar, a gente tenha que ver comandantes das Forças Armadas fazendo uma nota política. Uma nota que traz implícita uma ameaça a um poder, no caso o poder judiciário. E uma nota que omite, cita artigo de uma lei e omite outros artigos. Isso é muito grave. As Forças Armadas não podem estimular esse tipo de situação que pode degenerar numa guerra entre brasileiros. As Forças Armadas